Boa tarde, fique agora com os destaques dessa segunda-feira, dia 20 de dezembro. A tribuna foi até os pontos de ônibus de Esvir de Fora e conversou com passageiros que reclamaram principalmente da baixa oferta e horários reduzidos no transporte público. Os moradores do bairro Santa Luzia ainda contam os prejuízos da enchente que atingiu o local na última sexta-feira. A tribuna conversou com moradores que estão preocupados com a possibilidade de mais tragédias durante o período chuvoso. O JF Volley reúne a imprensa e fala sobre os planos para a disputa da Superliga B em 2022. Os jogos acontecerão no ginásio do Colégio Academia. O filme Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, dirigido por César Cabral e inspirado no personagem do cartunista Angelique, está na lista das 25 produções elegíveis para o Oscar de animação em longa-metragem. Os indicados serão anunciados no início de 2022. Esse e outros destaques você confere no site tribunademinas.com.br.